As análises da vitória do Botafogo contra o Palmeiras pela Libertadores. Confira créditos, redação Esporte TV da Globo. Mas o Bastos muito bem, muito bem no um contra um com o Rony. Não deu brecha. E para completar o coletivo do Botafogo, você tem hoje uma dupla de volantes que entende muito bem essa maneira de jogar o Gregory e o Marlon Freitas. O Marlon Freitas fez mais uma vez uma grande partida. Está com moral, está com confiança. É uma referência hoje de liderança, inclusive, no Botafogo, o Marlon Freitas. Quem diria, né? O Marlon Freitas foi colocado pela torcida como um dos responsáveis pela queda de rendimento, pela maneira como o Botafogo entregou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Começou o ano sendo vaiado, até mesmo fora, sem jogar. Ele era vaiado. Ele não podia pisar no campo porque a vai aumentava. E hoje, talvez, é um dos jogadores mais reverenciados e aplaudidos pela torcida. Agora, vocês acham que foi... É, exatamente, o Fênix. Falando em superstição, que é muito ligado, Botafogo e provocação. Vocês acham que o Palmeiras entrou com aquele uniforme de propósito? Era o mesmo uniforme... Do 4x3. Do 4x3. Será, garoto? Então... Ah, pode ser. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Faltou o Hendrik que usou o uniforme. Faltou o Hendrik. Trouxeram o uniforme ou não trouxeram o Hendrik? Não trouxeram o Hendrik. O Hendrik foi embora e ele foi o cara daquele jogo. É, é verdade. Vamos aproveitar e ouvir, então, o que falou Arthur Jorge e também Abel Ferreira sobre essa partida. Acho que estes jogadores merecem que acreditem neles, na forma como têm trabalhado, na forma como têm tido desempenho ao longo desta temporada, em todos os jogos, em todos os jogos, sem exceção. Merecem esse grau de confiança que a torcida deve dar para que nós possamos ter este apoio constante, permanente e de apoio para que nós possamos ter, porque temos ainda muitos jogos pela frente, muitas difíceis batalhas, mas onde seguramente os jogadores são merecedores deste apoio para que nós possamos atingir objetivos maiores. O jogo de hoje é um jogo muito importante para nós em termos de resultado, quer queiramos ou não, esta é uma vantagem que era importante conquistá-la aqui em nossa casa. Fizemos um jogo para isso, fizemos um jogo muito competente, um jogo percebendo aquilo que era preciso para podermos ter enquanto plano de jogo. Os jogadores procuraram ser sempre muito rigorosos naquilo que era a sua execução, comissões específicas daquilo que era, para podermos contrariar uma equipa que é muito forte também, este Palmeiras é uma equipa muito forte, com grandes individualidades, coletivo também é muito forte, e nós acabámos por ter aqui hoje sucesso, tendo em conta o resultado, porque é nisso que se mede o sucesso no futebol, mas fomos merecedores disso, fomos procurar o resultado que nos desse essa vantagem, saímos daqui com um resultado 2 a 1, teremos uma segunda partida para poder disputar esta eliminatória, e é isso que nós nos comprometemos, lutar por esta eliminatória até ao limite. Em nossa casa vai ser diferente, agora nós não vamos cancelar jogos, vamos ter que jogar, e os nossos jogadores têm que entender, e eu sinto isso cada vez que jogamos aqui, e sobretudo aqui, a forma agressiva como o nosso adversário joga, e nós temos que igualar essa agressividade, temos que igualar esses duelos, e nesta competição específica, hoje o nosso adversário foi melhor, não vou estar aqui a arranjar desculpas da A, B ou C, foi melhor, soube aproveitar bem os nossos erros individuais, soube jogar com o fator casa, soube jogar com a agressividade do próprio jogo, que foi, não estou a levar lá para o mau sentido, foi uma equipa agressiva, muito forte nos duelos, e foram melhores, agora, como te disse, recuperar estes jogadores, recuperar já para domingo, perceber o que é que vamos fazer no próximo jogo, e disputar esta eliminatória até o fim, sabemos que vai ser difícil, mas agora em nossa casa, no nosso ambiente, vamos aproveitar o fator casa também, para que possamos estar na próxima fase. Daí a fala dos dois senadores. É o calendário destes dois times, os dois vão ter clássicos no final de semana, que envolvem diretamente posicionamento na parte alta da tabela, saber administrar tudo isso não é mole, não, eu achei, repito, mais uma vez bacana, como o Abel Ferreira elogiou, encontrou com precisão os pontos fortes do Botafogo, eu falei do Marlon Freitas aqui, o lançamento no gol do Igor Jesus foi do Marlon Freitas, o Botafogo sabe explorar esse lançamento nas costas de uma linha mais alta, o Romero Azevedo faz essa linha de marcação um pouquinho mais alta, avança com o time, e não conseguiu conter esse lançamento preciso nas costas da linha defensiva, e como o Igor Jesus protege bem a bola, o Vitor Reis tenta até, com medo de fazer o pênalti, permite o giro do Igor Jesus, mas ele está meio sem ângulo ali, um gol muito bonito, né? Foram gols bem pensados, bem construídos, jogo de altíssimo nível, e acho bacana quando um técnico reconhece realmente o poder do adversário, e fala, a gente tem que tentar anular isso para o segundo jogo, porque o Botafogo não vai ser um time passivo como, por exemplo, o Flamengo foi, na volta da Copa do Brasil, o Botafogo não sabe fazer isso, o Botafogo, se tiver campo, ele vai jogar, vai para o jogo, e o Palmeiras naturalmente, também como fez contra o Flamengo, vai ter aquele início de partida, né? Sufocando, marcando alto, tentando logo descontar essa vantagem que o Botafogo tem, eu acho que vai ser outro jogo muito interessante. E se o Abel falou, tá falado, Botafogo foi melhor, mas São Paulo vai ser diferente, que se cuida o Botafogo agora para a semana que vem, que o bicho vai pegar, e o Palmeiras não vai deixar barato para o Botafogo essa classificação. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo!